São José, roga São José Olá povo santo de Deus, você que já está aí comigo participando dessa novena colocando a nossa vida no coração do Pai, entregando o nosso ser diante da sua misericórdia diante de São José a nossa vida ela é transformada diante de São José a nossa vida ela é resgatada pela força que vem da oração colocar hoje diante de São José todo o nosso ser é fazer uma experiência desse amor que resgata a nossa vida nesse quinto dia da nossa novena, São José mestre da oração e São José como mestre da oração é aquele que nos leva para uma experiência profunda da graça e do amor que vem de Deus São José vos agradecemos porque nos ensinaste o caminho mais fácil da oração escutar a voz de Deus que nos fala nos acontecimentos da vida fazer prontamente o que ele nos pede e ficar em silêncio adorando o Senhor sede nosso mestre no caminho da oração nesse mundo doente por tantas palavras inúteis no silêncio da adoração vos peço esta graça eu te convido nesse momento a pedir a sua graça a São José a colocar toda a sua vida a entregar todo o seu coração entregando no coração de São José todas aquelas pessoas que hoje necessitam da nossa oração de que tanto necessito e ajudai a todos os cristãos a descobrirem o poder da oração silenciosa Pai nosso que estás nos céus santificado seja o vosso nome venha a nós o vosso reino seja feita a vossa vontade assim na terra como no céu o pão nosso de cada dia nos dai hoje perdoai as nossas ofensas assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido e não nos deixeis cair em tentação mas livrai-nos do mal Amém Ave Maria cheia de graça o Senhor é convosco bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria, Mãe de Deus rogai por nós pecadores agora e na hora de nossa morte Amém Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo como era no princípio agora e sempre Amém oração para todos os dias da nossa novena Glorioso Patearca São José cujo poder consegue tornar possíveis as coisas impossíveis vinde em minha ajuda nesses momentos de angústia e dificuldade tomai sob a vossa proteção as situações tão graves e difíceis que vos confio para que obtenham uma solução feliz meu amado Pai toda a minha confiança está colocada em vós que não se diga que eu vos invoquei em vão e dado que tudo o poder junto de Jesus e Maria mostrai-lhe que a vossa bondade é tão grande como o vosso poder Amém Nesse quinto dia na entrega profunda a São José Nesse quinto dia da nossa novena colocando tudo aquilo que somos e que temos nós agora nesse terço de São José entregando toda a nossa vida Nesse primeiro mistério eu quero rezar agora por você que me acompanha por você que está fazendo essa novena por você que está entregando o seu coração no coração de São José que ele possa agora interceder pela sua intenção particular meu glorioso São José nas nossas maiores aflições e tribulações não vos valeu o anjo do Senhor valei-me São José 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 nesse segundo mistério eu quero entregar agora nesse momento a sua casa eu não sei como você está hoje não sei como está a sua casa mas pela intercessão de São José eu quero entregar agora a sua casa com todos os desafios nos quais você está enfrentando nesse momento pedi-me a São José agora que interceda e abençoe toda a sua família meu glorioso São José nas vossas maiores aflições e tribulações não vos valeu o anjo do Senhor valei-me São José 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 valei-me Nesse terceiro mistério, nesse quinto dia da nossa novena, criatura santa, eu quero entregar agora todos os seus projetos nas mãos de São José. Todos os seus sonhos, tudo aquilo que permeia o seu coração. Eu quero pedir nesse momento a São José que interceda pelos seus projetos. Entregue-se o maior sonho agora nas mãos de São José. Confia, oferece, nesse domingo que é o Domingo da Alegria, oferece os seus sonhos e os seus projetos a São José. Meu glorioso São José, nas nossas maiores aflições e tribulações, não vos valeu o anjo do Senhor? Valei-me, São José. Valei-me, São José. Valei-me, São José. Nesse quarto mistério, hoje, bom santo, A igreja celebra o Domingo da Alegria. E nesse momento, eu quero pedir a São José que nunca te falte a alegria, que nunca te falte a esperança, que nunca te falte a paz. Sabe, de vez em quando a gente esquece disso, de pedir essa alegria, que possa tocar e mebrear o nosso coração. Eu peço agora a São José, que derrame uma porção redobrada de alegria na sua vida. Meu glorioso São José, nas nossas maiores aflições e tribulações, não vos valeu o anjo do Senhor? Valei-me, São José. Valei-me, São José. Nesse quinto e último mistério, Hoje, celebrando o quinto dia da nossa novena, Nesse mistério, desse texto de São José, Você vai colocar a sua intenção particular. Qual é a graça que você quer receber? Qual é a bênção que você precisa nesse momento? Quais os dons da misericórdia infinita, precisam agora ser restaurados e resgatados na sua vida? Meu glorioso São José, Nas nossas maiores aflições e tribulações, não vos valeu o anjo do Senhor? Valei-me, São José. 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 Oferecimento. A vós, glorioso São José, ofereço esse terço em louvor e glória de Jesus e Maria, para que seja minha luz e guia, minha proteção e defesa, minha fortaleza e alegria em todos os meus trabalhos e tribulações, principalmente na hora da agonia. Pelo nome de Jesus, pela glória de Maria, imploro o vosso poderoso patrocínio, para que me alcanceis a graça que tanto deseja. Falai em meu favor, advogai a minha causa no céu e na terra, alegrai a minha alma para a honra de Jesus, de Maria nossa. Amém. Amém, São José. Pouso Santo de Deus, nesse quinto dia da nossa novena, nós colocamos toda a nossa vida e nossa história diante de São José. Hoje, eu peço ao Senhor, essa alegria que brota do coração dentro da sua vida, que esse dia de hoje te traga a esperança, te traga os sonhos de uma entrega profunda nesse coração do Senhor. E que São José, interceda por cada um de nós, o Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós, pela intercessão de São José, que desça sobre cada um de vocês, sobre vossas famílias, a bênção daquele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Falei-me, São José. Falei-me, São José.